Aqui tá o diferencial traseiro, tão limpo quanto possível, bujão magnético, tá vendo? Com a arruela de vedação nova. Eu só vou pontear e depois eu venho aplicando o torque. Eu peguei mais um pra não misturar aqui, que é o da caixa de transferência. Tudo drena, tá? Que vem aqui. Foi meio difícil de pegar a rosca que caiu a arruela. Também só vou encostar, depois eu venho torqueando. Os torques, por questão de ergonomia pra filmagem, eu vou aplicar o torquímetro, mas eu vou informar cada um dos torques. Pra gente apertar do jeito certo. Aí a gente tem o do câmbio. É evidente, eu não limpei o resto, mas o do câmbio tá limpo. Ali eu sequei tanto quanto possível, tá vendo? Tem o restinho que tá secando ainda do tíner. Só acabei de passar. Aí tem o mecanismo do 4x4. E o diferencial. Eu vou colocar todos os bujões na mesma ordem que eu retirei, né? Na ordem que eu marquei lá. E eu já vou confirmar os torques de aperto e efetuar os apertos. E aí sim a gente vai partir pro preenchimento de óleo. Vamos preparando o torquímetro pra apertar os bujões de dreno. Os bujões dos diferenciais e da caixa do 4x4, eles são apertados com 59 N e os de enchimento com 49. Da caixa de câmbio e da caixa de transferência, o de dreno é aplicado com 39 N e o de enchimento com 29 N. Então, eu regulei pra 59. Vou apertar os diferenciais. Em seguida eu vou mudar pra 39. E vou apertar o da caixa de transmissão, da caixa de câmbio e da caixa de transferência também. Na sequência eu já mostro eles apertados, porque o aperto não tem segredo. E a gente já inicia o processo de enchimento de óleo. Vamos iniciar o processo de enchimento da caixa de câmbio com óleo. Óleo usado GL4, pra caixa de câmbio e caixa de transferência. Inicialmente eu não vou me preocupar com a quantidade de óleo, porque eu só quero que a seringa e a mangueira tenham óleo dentro. A partir daí, aí sim eu vou começar a medir a quantidade de óleo que eu vou aspirar. E eu também vou fazer um teste pra ver quanto óleo essa seringa vai conseguir bombear por vez. Fazendo isso, eu tirei todo o ar da seringa. Então, eu empurro até o final. A partir daqui, aí sim eu consigo puxar somente óleo. Tem 750ml de óleo aqui. Então, tem 50ml de óleo que tá na seringa que eu não vou aproveitar no diferencial, porque já tá no final do curso dela. Agora, o que eu fiz? Ela tá com 800ml no pote. Eu vou drenar a seringa inteira pra ver quanto que ela puxa. Ela puxa meio litro. Espera sair o ar. Então, de meio em meio litro a gente vai enchendo o nosso sistema de câmbio. Espera sair o restinho do ar aqui. Vamos posicionar a seringa lá e a gente já retoma a filmagem. Começar o enchimento. Primeiro meio litro. Sempre sem pressa, devagar. Porque o ar tem que sair por ali também. Vamos repetir o processo. 2.26 litros de óleo aqui. Esse óleo pingando é da mangueira. Como eu inseri a mangueira no óleo pra poder fazer a sucção. E eu não sequei a mangueira, ela tá pingando um pouco. Não precisa. É. Chá. Solge80. Vamos lá. 2 litros a partir de agora já vou deixar esse pote pra caso escorra no excesso ele cai aqui não cai no chão já está com 2 litros na caixa de transferência são 2.26 então vou colocar uns 300 ml de óleo na seringa usando a graduação do pote que a gente mostrou antes já vou trazer o bujão também porque a gente vai colocar um pouquinho mais esperar ele começar a gotejar aí ele está no nível aí a gente fecha vamos pegar o óleo e o bujão e a gente já continua vou colocar mais um pouquinho só pra ter certeza de que ele está no nível e se ele continuar gotejando assim aí está certo a gente pode fechar ainda vai mais um pouquinho inevitavelmente essa seringa não é precisa além do mais porque ficam algumas bolhas de ar também no processo de sucção o jeito que está aqui eu peguei do pote 2,35 litros e o nominal da caixa é 2,26 mas vamos colocar um pouco mais de óleo e o objetivo é encher aqui de pouco em pouco é evidente não vamos extrapolar muito ele tem que começar a minar o óleo daqui quando ele começar a gotejar ele está pronto eu vou também pegar uma estopa pra dar uma limpada aqui pra ter certeza de que esse óleo é o do nível e não é de outra não é resto que escorreu quando a gente estava colocando e que realmente é o nível que está em ordem vou pegar mais um pouco de óleo pegar uma estopa e vamos continuar mais 50 ml ele já está gotejando perfeito então coube vai aproximadamente 2,35 litros de óleo procedimento aqui a gente vai esperar diminuir o gotejamento tá bom porque não está um filete então não está em excesso como estava quando a gente desmontou quando diminuir bem o gotejamento a gente coloca o bujão do do enchimento aqui e aí a gente já inicia o mesmo processo pra caixa de câmbio então vamos deixar gotejando já vou preparar mais óleo pra caixa de câmbio e a gente já continua a filmagem vamos aplicar o torque 29 Nm pra caixa de transferência vamos agora mudar a câmera de posição e começar o enchimento da caixa de câmbio ficou meio ruim a parte do bombeamento e óbvio que eu tinha ficado ruim a captação mas é o mesmo processo nominal aqui 2,4 litros vamos encher a seringa de novo vamos continuar vamos continuar 4 seringas aproximadamente 2 litros de óleo já foram nominal 2,4 litros de óleo já vou pegar mais uma e já vou posicionar o pote aqui embaixo pra eventuais vazamentos no sentido de deixar ele no nível nada absurdo vou deixar ele escorrendo vou tirar essa seringa daqui e aí eu já explico porque com menos seringas eu atingi o nível do óleo só uma explicação sobre o que aconteceu agora a capacidade nominal da seringa 500 ml então 4 seringas 2 litros como a seringa eu fiz aquele processo de tirar o ar dela em algumas vezes eu fiz mais de uma vez esse processo algumas seringas couberam 600 ml algumas 650 teve uma que deu quase 700 ml na mesma seringa então em função disso não foi possível precisar exatamente a quantidade mas o segredo é esse aí colocando com calma tem dúvida tira a mangueira vê se verte e continua e evidentemente né terminou aqui tá no nível é isso que a gente precisa a gente simplesmente faz uma manobra aqui pra limpar é muito ergonômico aqui o espaço pontei o bujão faz uma pré limpeza aí o que a gente vai fazer agora pegar o torquímetro apertar o bujão com 29 newton e efetuar mais uma limpeza se for o caso até com um thinner pra tirar esse resíduo de óleo que ficou na caixa que escorreu beleza caixa de transferência e câmbio com óleo novo vamos tirar essa reserva aqui limpar esse óleo que caiu mudar a câmera de posição e voltar pra bancada porque antes de pegar o óleo pra encher diferencial a gente tem que limpar a seringa pra não misturar o óleo GL4 com GL5